O primeiro, anote. Como assim anote? Anotar o que? Então, teve um experimento publicado no jornal americano de medicina preventiva por um PHD chamado Jack Holdings e ele mostrou que as pessoas que anotavam tudo o que comiam ao longo do dia perdiam o dobro de peso do que aquelas que não anotavam. Sim, anotar o que você come durante o dia pode aumentar a sua perda de peso. E por que disso? Porque quando você anota, você traz para a consciência aquilo que você está comendo. Você consegue analisar de forma mais racional. Você começa a notar que muitas vezes você não come só por fome. Muitas vezes você come uma bala só porque alguém te ofereceu. Ou se você tiver que anotar a bala, você vai ter a chance de pensar antes de simplesmente aceitar a bala e já jogar para dentro da boca. Muitas vezes você vai deixar de comer porque não vai querer anotar uma bala. Você vai conseguir visualizar que pode ser que talvez você esteja comendo mais do que precisa. Ou comendo sem fome e sim apenas por vontade. Ou apenas porque alguém ofereceu. E não é porque alguém oferece alguma coisa que você sempre precisa aceitar, não é mesmo? Mas anote o dia, a hora, a comida e a quantidade. Tudo isso você poderá analisar depois e ver se tem algum dia específico que você come mais. Ou um horário específico. E se sim, você pode começar a notar o que acontece nesse dia ou nesse horário. Se você está descontando algum sentimento na comida. Se é um momento no dia que você está mais estressada. Você vai conseguir conhecer melhor a sua rotina alimentar. Olha, simplesmente faça esse teste. E você vai ver que alguma coisa muda. Você precisa se comprometer a anotar na hora. Não deixe para depois. Você pode anotar num caderninho, num bloquinho, no bloco de notas de celular. Ou num aplicativo que tem vários gratuitos. Mas anote.